Agora no quadro Tudo de Bom, você acompanha um gostoso evento feito pela Fisioforma, um happy hour com muita gente bonita. Olha só! Hoje o nosso quadro está realmente tudo de bom. Acompanhe agora o happy hour que aconteceu nas clínicas de Franca e de Ribeirão Preto. E à frente da Fisioforma de Franca estão as fisioterapeutas, doutora Ana e doutora Luciana. Meninas, fala pra gente, por que homenagear as mulheres de Franca? Olha, na verdade as mulheres deveriam ser homenageadas todos os dias. Mas hoje nós escolhemos essa data em especial que é o dia das mães. Porque as mulheres de Franca, as mães, elas gostam muito da clínica, gostam de estar aqui, fazem esse tratamento. A gente gosta muito de estar perto delas. É mais uma oportunidade. Agora me fala, doutora Ana, quase três anos de Fisioforma. Está crescendo cada vez mais, cada vez mais sucesso, não é isso? Ah, é isso mesmo, Grace. A clínica aqui em Franca já teve uma receptividade muito grande e agora está cada vez mais. Agora o pessoal está conhecendo, assim, já conhece e está cada vez mais trazendo público pra gente. Então é isso, sucesso pra vocês em Franca e vamos brindar a clínica. Desire. E olha só quem está prestigiando esse Happy Hour, essa festa da Fisioforma. A dupla Maurício e Marcelo. E a gente vai saber deles desde o lançamento do DVD, o CD aí. E também, claro, o que eles estão achando dessa festa, né? Conta pra gente. Então, fala um pouco primeiro sobre esse lançamento, sua novidade, que é o DVD. Nossa, a gente está super feliz. Estamos vivendo assim, sem dúvida nenhuma, a melhor fase da nossa carreira. E nesse mês de maio vamos estar celebrando os 11 anos da dupla Maurício e Marcelo. Realizando muito mais do que a carreira profissional, realizando um sonho, né? Que é a gravação do nosso primeiro DVD. E não poderia ser diferente, vai ser aqui na nossa cidade, que a gente chama de paixão, Ribeirão Preto. Um lugar maravilhoso, que é o Teatro Pedro II. E uma surpresinha da Bahia, que a gente vai trazer aqui pra agitar Ribeirão Preto no DVD do Maurício e Marcelo. Muito bom. Agora, vocês lidam com o público, devem respeito a eles e eu percebo que estão sempre lindos, são vaidosos. Tem que, né? Estar com uma boa aparência. É importante isso cuidar. Acima de tudo é pela saúde, em primeiro lugar. E, segundo, em respeito a esse público, né? Quer dizer, sempre que a gente se apresenta, seja em palco, seja em televisão, nós temos que estar da maneira que eles esperam, né? Não é fácil, né? Eu e Maurício estamos um pouco desleixados nesse assunto, mas graças a Deus temos amigas como a Luciana, que cuida da gente. E aí a gente está super feliz com essa parceria com a Fisioforma, nos preparando aí pra gravação do DVD. E o tratamento que a gente recebe aqui, acima de tudo, o valor humano que a Fisioforma tem é muito bom. É isso que diferencia no mercado, né? Então, aqui todas as meninas, desde os rapazes que nos recebem ali pra estacionar o nosso carro, e as meninas aqui dentro, que são super atenciosas, a gente está super feliz de estar aqui com a Fisioforma. Ah, que bom! Desejo a vocês todo sucesso, aliás, mais e mais sucesso, e que, olha, no DVD, aliás, deixe um convite pro pessoal comparecer lá na gravação do DVD. O maior prazer. E a Fisioforma, sempre junto com Maurício e Marcelo, também está apoiando a realização dessa grande festa, né? Vamos chamar assim, é uma festa. Eu não quero falar show porque eu estou nervoso pra caramba. Então a gente tem que encarar como uma festa, e é mais um show da dupla Maurício e Marcelo. Mas é um grande show, comemorando os 11 anos de carreira, junto com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão. E, vamos falar surpresa, né, Marcelo? É uma participação mais do que especial do Reinaldo do Terra Sama, gravando uma faixa do Maché Sertaneiro, junto com a gente no DVD. Então quero convidar todos vocês pra que estejam lá no dia 29 de maio, a partir das 20 horas. A entrada é 1 kg de alimento, então a gente não vai cobrar nada de ninguém pra galera participar, assim, com muita energia da gravação desse DVD com a gente. E aí pode retirar o convite, o ingresso, lá no guichê do Teatro Pedro II. É só levar 1 kg de alimento e já pega o ingresso. Tá certo, olha só, convidadíssima, viu? Comparecer lá na gravação do DVD. Sucesso pra vocês, muito obrigada. Encontro vocês aqui na Fisioform e no show também. Valeu, um beijo pra todas as meninas aqui na Fisioform. Valeu, agora vamos comer o salsão, tomar o suco, vamos lá. É verdade, tchau, gente. E agora a doutora Luciana Sensini, responsável por todas as unidades da clínica Fisioform. Doutora, quais são as novidades? Olha, nós estamos cheias de novidades agora pro inverno, os tratamentos faciais, né, pra remoção de manchas com os lasers fracionados, com a luz intensa pulsada, as novas tecnologias que estão chegando também com os produtos neurocosméticos. Então, uma infinidade de tratamentos. A depilação progressiva definitiva que continua em alta com a luz intensa pulsada, que pode ser feita em pele negra, praticamente em dolor, em qualquer região do corpo. Você tem também a oportunidade de fazer os tratamentos pra gordura localizada e celulite agora no inverno, pra poder aproveitar o verão, né, Grace? Do início ao fim, né? Doutora, e a Fisioform lançou uma revista? Lançou uma revista, é uma realização mesmo de um sonho nosso, é a revista com a marca Fisioform, que fala dos nossos tratamentos, dos nossos clientes, dos nossos produtos. Então, é uma revista bem interessante, que fala também, leva informação pras mulheres, para os homens que são preocupados com a sua saúde e com o seu bem-estar, leva bastante informação, Grace. Ótimo, doutora, muito obrigada, sucesso pra você. Obrigada, eu agradeço a todos vocês, e um beijo pra todas as mães. Tudo de bom. Oferecimento Coca-Cola Zero.